A derrota na última rodada diante da torcida colocou um pouco mais de pressão no time do Atlético. Já são dez jogos sem vencer em casa. Agora o compromisso é fora de Goiânia, onde conquistou cinco das sete vitórias nessa Série A. O time não teve descanso e planeja manter a mesma mentalidade para encarar o Fluminense. A gente espera um jogo franco, um jogo difícil, uma equipe de qualidade que briga lá em cima também, habitualmente nas competições que ela disputa. Então vamos lá fazer uma grande partida e espero que a gente possa conseguir fazer o nosso melhor e conquistar os três pontos que são mais importantes. Uma das duas vitórias do Atlético dentro de casa foi justamente contra o Fluminense. Mais uma vez, Fernando Miguel acredita que o melhor caminho é impor o próprio jogo e não ficar preso a formas de como parar o adversário. Nós temos aí as avaliações, nós temos os dados das formas, por onde a equipe do Fluminense gosta mais de construir as suas jogadas, por onde ela vai querendo nos atacar mais. Mas acredito que as equipes pensam muito mais em si mesmo do que nos adversários. Acho que esse é o momento que o futebol vem vivido. Talvez é por isso que as equipes têm cada vez mais respeitado o nosso clube, a forma como a gente joga, porque nós temos procurado imprimir e ter a nossa própria identidade nas partidas que nós temos feito até aqui. Nessa reta final, a sequência é pesada, serão 15 jogos em dois meses, mas o time vê essa maratona como a grande chance de subir na tabela. Logicamente que nós poderíamos estar melhor, porém o que conta são os resultados conquistados, os resultados feitos. É definitiva a nossa posição na tabela? Não. Dá para dizer que a gente não vai chegar além do que nós chegamos até aqui? Não. Então a gente precisa, eu prefiro olhar para frente, eu prefiro olhar para aquilo que me traz segurança, que é a forma como a gente trabalha no dia a dia, a forma como a gente se comporta nos jogos, a coragem que a gente tem de jogar. Talvez o que a gente precisa controlar, às vezes, nesses momentos decisivos, a partida é um pouco mais de tranquilidade, ansiedade. Às vezes ela está, talvez, dando uma florada na gente. A gente não tem tido a paciência, a calma de construir, achar os espaços que normalmente essas equipes têm encontrado contra a gente nas partidas aqui em Goiânia e seguir trabalhando. Aqui no Atlético, o potencial não é discutido. O time acredita que tem qualidade técnica para enfrentar qualquer equipe da Série A. A questão é fazer o trabalho duro se transformar em resultado. Agora é confronto direto, o Fluminense também vem de derrota e só dois pontos separam as duas equipes. O Fluminense também vem de derrota dentro de casa. 2x0 para o Fortaleza, num jogo que também marcou o reencontro com a torcida do tricolor carioca. Mas antes disso, eram sete jogos invictos sob o comando de Marcão. E nessa arrancada, o time passou a sonhar com o G6. Então a estratégia não muda. O treinador acredita no trabalho para conquistar a vitória. Vamos continuar trabalhando um dia após o outro. Amanhã já viver, já virar a chave diferente, pensar no adversário, ver tudo o que o adversário fez. São jogos muito difíceis. O Campeonato Brasileiro está muito regular, as equipes estão muito parecidas. A gente vai buscar essa regularidade novamente para a gente terminar bem.